O ex-presidente Lula discursou na reunião do diretório do Partido dos Trabalhadores em Brasília. Lula criticou as acusações contra o partido e sua família. Um dos filhos de Lula, o diretor de marketing Luiz Cláudio da Silva, está sendo investigado pela Polícia Federal por fraude fiscal. Se o objetivo é truncar qualquer perspectiva de futuro, sabe, então vão ser três anos de muita pancadaria. Três anos. E pode ficar certo. Eu vou sobreviver. Pode ficar certo. Lula também falou sobre a falta de apoio no Congresso. Ele lembrou a necessidade de restabelecer uma relação política com os parlamentares para facilitar a governabilidade do país. Sobre os vários pedidos de impeachment da presidente Dilma Rousseff, Lula disse que não existe argumentos jurídicos. Nós não temos o direito de permitir que se discuta o impeachment da forma que se discute, sem nenhuma base legal e sem nenhuma razão. Porque se a moda pega, qualquer um que perca a eleição entra com o pedido de impeachment. Lula ressaltou ainda que uma das metas é recuperar a imagem do partido entre a população. Lula ressaltou ainda que uma das metas é recuperar a imagem do governo que se discute, Lula ressaltou ainda que uma das metas que se discute, é muito bom, é muito bom, é muito bom. Tchau, tchau.